Você é linda, você é inteligente, engraçada, gentil, você é única. Você é digna de amor, de carinho, você nunca é demais, você é sempre perfeita. Você é preciosa, você é um diamante, uma pérola, a mais esplêndida de todas as criações de Deus. Você vale mais do que jamais poderia imaginar, você vale mais do que os números de uma balança, ou produtos de cabelo que você usa, ou os sapatos que você adquire, você é mais do que todas as garotas que gostariam de ser você, ou quantos caras gostariam de ter você. Você é mais do que uma etiqueta na sua roupa, ou um percentual de resultados no seu teste, ou até mesmo o número de seguidores nas redes sociais. O seu valor supera todas as coisas desse mundo, porque, aos olhos do Senhor Deus, você é amada, e vale a pena morrer por você. Independente de quem você pensa que é, popular ou sofreu bullying na escola, se você é super conhecido ou nunca teve ninguém que te chamasse para sair, não importa. ame-se, ame sua vida, você não pode ficar estática na sua vida desmoronando. Você é uma vencedora, e não deve se sentir a maior fracassada do universo. Independente de quem você acha que é, a verdade é que você merece alguém que daria a vida por você, porque você é poderosa, é forte, você é capaz. Leia sobre as mulheres na Bíblia, Esther, Ruth, Marta, Maria, essas mulheres mudaram o mundo para sempre. E dentro de você, dentro de cada mulher, existe uma mulher com o mesmo poder, com a mesma força, com a mesma capacidade de mudar o mundo. A sua responsabilidade é encontrar essa mulher e libertá-la, e então você achará quem você é. E se alguma voz na sua mente disser alguma coisa diferente disso, vem do inimigo. E da próxima vez que isso acontecer, vai dizer, não, 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 comigo não, inimigo. Eu sou filha do Deus vivo, querida, amada, desejada do Pai, para a honra daquele que é maior do que tudo e do que todos, para a glória do Criador. Eu sou impressionante. E por favor, mulher, não se esqueça disso. Lígia das Mulheres. Boa noite. Mais uma oportunidade de misericórdia. A Bíblia, quando ela fala de deserto, ela fala de lugar de libertação também. Por mais que ela fala de deserto, ela remeta calor, a lugar quente, a lugar insuportável. Quando o povo foi convidado a sair do Egito, da Terra Prometida, o que levaria 40 dias para o irmão. Tudo isso, porque a nossa mentalidade de hoje, ela não é suficiente para alcançar as promessas de Deus. Talvez se as pessoas naquela época, chegassem lá em 40 dias, com a mentalidade que elas estavam, a promessa não poderia ser efetuada na comunidade de glória. Deus, Ele provia comida na terra, Ele provia o árvore no deserto. Ele era um caminho deserto de dia, uma nuvem, e acompanhando o povo para que eles não passassem o calor e não convençam o calor. E a noite, uma paulina de fogo era guiado. Feche os olhos. Paizinho Santo, nessa noite nós queremos te dar graças pelos desertos das nossas vidas, meu Pai. Porque foi nEle, Senhor, que amadurecemos, foi no deserto das nossas vidas, meu Pai, que crescemos extremamente, que te conhecemos bem, meu Pai. É necessário, Senhor, que nós venhamos a passar pelos desertos, meu Deus, para que a nossa percepção espiritual, Ele aconteça, meu Pai. Nós te damos graças, Senhor, não somente pelos dias de glória, mas também pelos dias de lua, meu Pai. Porque se tudo fosse bom, se tudo fosse perfeito o tempo todo, meu Pai, muitas das vezes, Senhor, nós esqueceríamos de quem é esse. Pai, não pergunte, meu Deus, que nessa noite nenhuma distração, meu Pai, ouve aquilo que o Senhor tem pra nos dar, meu Deus, que daí já nos direita a sua vida, o Senhor, e peça que o nosso louvor chegar pela Bíblia. Pai, não pergunte, meu Deus, que faz por essa sensação a sua oração. Amém. 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 Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei, estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz da escuridão, meu Deus, Esse é quem tu és Estás aqui Jogando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Jogando por te dom Te adorarei Te adorarei Estás aqui Jogando o coração Te adorarei Te adorarei Estás aqui Jogando o coração Te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de conversas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és 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 Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Me suspeita Me suspeita E sustentado é quando não sinto, pois tu estás no controle, e sustentado é quando não sinto, pois tu estás no controle. E sustentado é quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle, e sustentado é quando não sinto, pois tu estás no controle. Deus de milagre, Deus de promessas, no rio do deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, no rio do deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, no rio do deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, no rio do deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, no rio do deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, no rio do deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Hoje promessa o caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és 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 É você Mais perto do monte, mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte O medo quer me parar, não me tira o dedo O que me faz entender, que a tempestade é você A chuva forte é você O vento forte é você O que me faz beber as pernas Mas a porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Mais perto do monte, mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte O medo quer me parar, não me tira o dedo O medo quer me parar, não me tira o dedo O medo quer me parar, não me tira o dedo O medo quer me parar, não me tira o dedo O medo quer me parar, não me tira o dedo O medo quer me parar, não me tira o dedo Qual o seu fruto de arrependimento? Que fruto você tem dado na vida das pessoas Quando você abre um trabalho Na igreja, na sua rua Que fruto você tem dado De arrependimento dos seus pecados Qual fruto você tem mostrado Não só para a sociedade Estou falando para Cristo Que fruto você tem mostrado a Cristo Que você está arrependido de tudo Que você já fez em igreja Assim como vocês, eu e todos aqui Já pegamos Mas só os pecados Mas a vida de Cristo A morte dele na cruz E a cruz vazia não é em vão Ela foi colocada lá Ela cruz na vasia lá Exatamente para mostrar que Ele venceu a morte Se fez homem, se fez carne Para morrer por nós Se fez carne para morrer pelos nossos pecados Para nos redimir perante Cristo Para nos dar novamente essa ligação com o Pai Que muitas vezes ainda hoje No dia a dia Nós esquecemos que temos E muitas vezes a sós a gente não confessa A gente não reconhece Mas nesse momento Eu queria convidar com você E se não tivesse nenhum arrependimento Se ajoelhasse junto comigo E 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 se ajoelhasse com o nosso pecado Senhor Pai Tu que és O Deus dos teus Pai Estamos aqui perante ti Deus Para reconhecer e abandonar nossos pecados Para deixar claro Pai Que em nome de Jesus Nós não seremos mais do mesmo O louvor é muito claro Pai Que a gente quer subir A gente quer te encontrar A gente quer chegar mais perto de ti Deus E a gente está aqui Para reconhecer Que com o fato Que nós trazemos Com todo o pecado Que nós já comendemos E ainda não conversamos E não abandonamos Mas é impossível Isso acontecer Mas nós sabemos Que tu é Pai Que tu é pericolente Que tu é bondoso Que tu é Pai Que tu é perdão E nós sabemos Que tu perdoou Já todas as nossas Trindicações Mas muitos de nós Estamos aqui Perante ti Para pedir perdão Normalmente Muitas vezes Para se auto-perdoar Nós não queremos Mais carregar Essa parda Nós não queremos Descarregar Isso que nos afasta De ti Nós não queremos Deus Mais carregar Nada Que não seja Teu Na nossa vida Deus Então estamos aqui Para os bravos Para mostrar Pai Que estamos Arrependidos E confessados Que não queremos Mais ser o mesmo Que não desejamos Mais ter Essa vida Pecado E queremos Ter uma vida Sã Uma vida Pautada Do Senhor Uma vida Pautada Do Deus Amado Deus Para que cada vez Mais Nós possamos Reconhecer Essa imagem De semelhança Tua na vida De todas as pessoas Aqui em encontrá-lo Deus E é assim Pai Que eu te peço Te oro Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 É você Mais perto do monte Mais perto da paz Este ano com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então tira o medo Que me faz Sua e meu car Me faz entender Que é o pescado é você A sua voz é você O vento forte é você O vento forte é você Mas a pensada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Mais perto do monte Mais perto da paz Estão com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O meu pé Mais perto da glória E o vento forte é você 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 Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morar E vou ficar Até te encontrar Eu vou subir no monte Que muitos existiram E vou ficar Até te encontrar Eu vou ficar na casa E vou fazer morar E vou ficar Até te encontrar Mais velho Mais velho Tá fácil Me expande Com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo O medo Quer ir parar E não me tira O medo Diga-se Que me faz Você Você é o mar em seu lugar O que faz entender Que a tempestade é você A chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz perder as levas lá A tempestade é você A chuva forte é você O vento forte é você E o que me faz perder as levas lá Porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Agora nós vamos declarar Que as muralhas vão se dissipar E vão virar a cor Amém? Amém? Amém Amém! 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 Cantamos o bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Seu nome, buscamos as velas, fechamos o bom, tu és bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, Cantamos o bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, tu és bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, cantamos o bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, cantamos o bom, tu és bom, o céu se encha com o nosso louvor, cantamos o bom, cantamos o bom Muralhas vão cair 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 Não, acho que essas mulheres podem ser mais animadas. Cadê a mulherada? Isso aí, parabéns a todas nós. Nós que somos guerreiras, batalhadoras, que a gente se vira em 30, mas dá conta. Então nós merecemos todas as bênçãos do Senhor. Que Deus possa abençoar todas vocês. Que vocês nessa noite, eu digo para as mulheres especialmente, que vocês possam ter um verdadeiro encontro com Jesus. Que vocês possam sair daqui amadas, como se sentindo filhas amadas, princesas do Senhor. Certo? Nesse momento eu quero chamar aqui as crianças e os tios da Salinha Kids. Vem para cá. Hoje nós temos Salinha Kids, glória a Deus por isso. E gente, olha como é bom. Nós temos aqui pessoas que são servos, voluntários para ministrar na vida das nossas crianças. Todas as crianças podem vir. E aí, tem um detalhe. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão. Vocês perceberam que domingo passado não teve Salinha? Sabe por que não teve Salinha? Porque nós não temos voluntários suficientes para a gente ter todo domingo. Então, nossa Salinha Kids funciona a cada 15 dias. Certo? Então, se você se sente chamada a cuidar de crianças, ministrar na vida das crianças, procure Bruna, que é a líder do Ministério. Ou então, Tio Greg. Cadê Tio Greg? Tio Greg está ali recolhendo as outras crianças. Tá bom, Agnes. Então, que Deus abençoe vocês. Vão seguindo as tias. Tia Brenda, Tia Bruna, Tio Greg. Podem ir lá para trás. Deus abençoe. Uma salva de palmas para as crianças, né? E para esses voluntários que exercem esse dom com tanto amor. Pessoal, hoje nós temos uma celebração especial. Por quê? Porque nós estamos em uma série de mensagens entre Jesus. E hoje nós vamos falar de um encontro muito especial, mas aí vamos deixar guardado para na hora da pregação, para que todos vocês possam ser muito abençoados. Certo? E eu quero também chamar a atenção de vocês agora para esse versículo que vai ser tratado aqui. Está em Lucas, capítulo 8, versículo 3. Olha o que é que diz. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. A Bíblia, ela está relatando no Evangelho de Lucas que mulheres eram generosas. Que mulheres ajudavam a sustentar a obra dele. Por que eu estou falando de mulheres? Porque hoje é o dia da mulher. Então os homens que aguentam. Porque hoje eu vou falar bem muito mulher, mulher, mulher. Que a gente merece. Então as mulheres, elas já tinham, desde a época de Jesus, um papel muito importante em sustentar a obra do Senhor. Elas eram generosas, elas acreditavam, elas seguiam Jesus. Então elas nos dão exemplo de generosidade. Nós precisamos contar com a generosidade das pessoas para manter e para expandir a obra do Senhor. É por isso que aqui na nossa igreja, nós entendemos que dízimo é mandamento e que oferta é um sinal de generosidade. Se você vive em outra igreja, por gentileza, não se sinta constrangido. Dê o dízimo na sua igreja, abençoe a sua igreja. Mas aqui é uma prática comum que nós temos de dizimar e de ofertar. E tudo o que vocês estão vendo aqui foi fruto de dízimos e ofertas. Tudo o que nós estamos conquistando é fruto de dízimo, de oferta, da fidelidade das pessoas. Vocês veem que porta linda. Vocês prestaram atenção no que é que tem escrito na porta? Já tem de cara uma família para pertencer. Foi graças a dízimo e oferta, gente, que a gente pode ofertar, oferecer para vocês um visual lindo desse, para quando vocês chegarem já no acolhimento, já ter esse impacto. Deixa eu dizer uma notícia boa. Antes de eu dar uma notícia boa, Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu levantar a mão. Ainda bem que só a metade está com calor. Glória a Deus por isso. O arzinho gelado. Vocês estão, ó, sintam comigo agora o arzinho gelado. Estão sentindo? Seria de Deus, gente. Mas nós fizemos os cálculos. Nós precisamos de dois ar-condicionados de 36 mil BTUs cada um. Cada ar-condicionado custa em média 5 mil reais. Então nós temos que ter um investimento de 10 mil reais. Nós temos esse dinheiro, só que não. Minha gente, ou seja, já foi 5 mil. Nós precisamos agora correr atrás de 5 mil, porque a gente só pode colocar só com os dois. A porta de vidro já tem, já falta esse outro ar-condicionado. Para que a gente possa desfrutar de adorar a gente. Nós precisamos da fidelidade de vocês. Nós precisamos da fidelidade de esse ministério. Se você entende que essa é uma igreja... Abençoar. Se seu coração é generoso, não tenha receio. Fique a ofertar na casa do Senhor. Queremos, como eu falei, manter a casa do Senhor e expandir. Não só melhorar a infraestrutura, mas abençoar vidas também. Assim como a nossa diocese. Nós temos uma igreja séria que abençoa, que acredita. Para vocês terem noção, os ventiladores foi a diocese quem deu. A placa. Nossa placa é linda. Porque é da nossa... É porque é linda. Eu amo essa placa. Foi a diocese que nos deu. Essa placa foi quase 2 mil reais. Então, nossa diocese acredita nesse ministério. E eu conto com vocês também. E como é que vocês podem fazer isso? Nós vamos ter aqui uma estação à frente. E aqui na lateral, nós temos essa caixa preta, certo? Onde tem envelopes, tem canetas. E você pode se identificar, colocar seu nome, dizer se é dízimo, se é oferta. Por que nós pedimos para se identificar? Porque nós temos uma equipe que ora especificamente pela sua vida financeira. Certo? Então, fique à vontade. Pode pegar um envelope, pode pegar uma caneta. E enquanto nós devolvemos a Deus aquilo que já é dele, vamos ficar em pé e adorar com muita alegria. Amém. 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 Todos os homens que eu morro e eu morro É o que me conhece, sua besta minha Venho te juntar, venho te juntar Venho te juntar, me agradecer Venho te juntar, venho te juntar 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 Eu me julgarei 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 Na vida da gente E Comumente Eu chamaria Aqui As pessoas Que tem algum motivo De gratidão Né? Algum ministério específico Mas Hoje eu quero convidar De verdade É a cada mulher Que ia ficar de pé Por favor Cada mulher Fica de pé E eu queria antes de tudo Pedir uma salva de palmas Pra todos vocês Vocês merecem Vocês Não são só Pessoas do sexo feminino Vocês são A imagem e semelhança De Deus Que tem o dom De gerar uma vida Dentro de vocês Eu acho que isso Não tem coisa mais linda Do que essa Sinceramente Tá aqui um sendo gerado Né? E Eu queria pedir A cada uma das pessoas Que está aqui Se tiver próximo De alguma mulher Toque nela E se não tiver Estenda a mão pra ela Mas eu queria Que cada um aqui Especificamente Orasse E agradecesse Principalmente Por a vida De cada mulher Que está aqui Dentro dessa igreja E por cada mulher De sua vida Que no momento Não está aqui Pode ser uma mãe Uma avó Uma tia Então Senhor Jesus Estamos aqui hoje Pai Pra te agradecer Te agradecer Pelo dom Principalmente da vida Pai Pelo dom Da vida Que o Senhor nos deste Mas especialmente Pelo dom Da vida De cada mulher Aqui Que tem o dom De gerar Uma vida Dentro delas São essas mulheres Que vão Perpetuar Pai A nossa raça Aqui na terra São essas mulheres Que vão colocar Mais e mais Filhos Teus Aqui na terra Deus E eu sou muito Colocada Colocada aqui Diante de Ti Pai E te pedir Que se por acaso Alguém não pôde Nesse momento Pai Que o Senhor Providencie Que o Senhor Derrame graça Que o Senhor Mostre um emprego Que o Senhor Mostre uma porta Que o Senhor Mostre provisão Pra cada uma Dessas pessoas Que estão aqui Pai Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus E é assim Que eu te agradeço Pai Em nome de Jesus Amém Amém Deus Gente, vocês podem Sentar E eu queria Convidar vocês Nesse momento A abrirem suas Bíblias Tá No livro de João Capítulo 3 Versículos 6 a 14 Livro de João Pronto Capítulo 4 Desculpa João capítulo 4 Perdão gente Versículo 6 ao 14 E no evangelho de João Diz o seguinte Havia ali um poço De Jacó Jesus Cansado da viagem Sentou-se À beira do poço Isto se deu Por volta de meio dia Nisso Veio uma mulher Samaritana Tirar água Disse-lhe Jesus Dê-me um pouco De água Seus discípulos Tinham ido à cidade Comprar comida De conseguir essa água Viva Acaso o senhor É maior do que O nosso pai Já Nos deu o poço Do qual ele mesmo Bebeu Bem como Seus filhos E o seu gado Para não atrapalhar Para não atrapalhar a ministração Da palavra de Deus Mães com crianças de colo Devem se dirigir ao berçário Se for usar as redes sociais Compartilhe tudo aquilo que Deus falou com você nessa mensagem Mas evite distrações Comunhão Uma igreja anglicana Que está de braços abertos Para receber você E toda a sua família Porque aqui Você é bem-vindo Amém Gente Antes de começar O pessoal lá de trás Está me vendo O pessoal que está lá Nas últimas cadeiras Dá para ver Tranquilo Não Vocês que estão em pé Eu sei que estão me vendo Eu estou perguntando Se estão sentadas ali Nas últimas cadeiras Está dando para ver Pronto Senão a gente tem que providenciar Um banquinho mais alto Pelo menos por enquanto Pessoal Como eu disse a vocês Nós estamos na série de mensagens E titulada Encontros com Jesus No domingo passado Nós falamos sobre O encontro de Jesus Com Nicodemus Uma passagem maravilhosa Com ensinamentos maravilhosos E nós hoje Vamos falar de um outro encontro também Mas antes disso Deixa eu perguntar a vocês Como é que está A quaresma de vocês? Vocês estão curtindo O tempo da quaresma Vocês estão tirando Esse tempo Para ter uma reflexão Para se aproximar mais de Deus Para se aprofundar Na leitura da palavra Estão firmes no jejum Quem está firmes no jejum De carne vermelha? Olha aí Muito Pelo menos os líderes Eu já vi que estão Alguns pessoas aqui O jejum de carne vermelha Se encerra hoje Meia noite Mas amanhã Nós iniciaremos O jejum De pães e massas Oh Deus Glória a Deus Senhor Que Tu é bom Que Deus é bom Em todo o tempo Todo o tempo Deus é bom Não é só pão não É pães e massas Isso inclui creme Crack Biscoito Tudo que for massa Está dentro do jejum Viu? Então macarrão Então gente Pães e massas Está certo? Lembrando Que jejum Sem oração É passar fome Você tem que estar Em jejum E em oração Conjuntamente Está certo? E vocês vão ver Que vale a pena Então no domingo passado Nós falamos Sobre o encontro Com o novo nascimento E hoje nós vamos Para a segunda mensagem Intitulada O encontro Com a água viva Nós vamos O encontro De Jesus Com a mulher samaritana Um texto Bastante conhecido Vamos estar Estudando O que foi O evangelho De João Venha nos ensinar Com relação a isso Mas antes de eu falar Para vocês Vamos ter mais um Momento de oração Gente Não vamos deixar Que nada Tirar nossa atenção Nessa noite Por gentileza Feche seus olhos E vamos orar Ao Senhor Senhor Jesus Muito obrigada Pai Obrigada Senhor Porque eu sei Que o Senhor Está aqui entre nós Eu sei Que o Senhor Está cuidando De cada um De nós O Senhor Já está Ministrando As nossas Deus Eu peço Que saia Palavras de sabedoria Da minha boca E que todos nós Possamos ser Muito abençoados Com essa palavra Hoje Que nada Tire o nosso foco Que não venha Nenhuma distração Nessa noite Em nome de Jesus Amém Gente O real evangelho De Jesus Em primeiro lugar Ele vai além Da religiosidade Vai além Da religiosidade Pra vocês terem noção Jesus Ele estava na Judéia E ele queria voltar Pra Galiléia Só que ele não precisava Passar pela região Da Samaria Ele simplesmente Passou porque ele quis Ele fez meio que Uma volta Assim Um atalho Encurtou o caminho Passou pela Samaria Por quê? Porque Deus É um Deus Intencional Eu falei no domingo Passado Que Deus É um Deus Relacional E quando ele Se relaciona Ele Relacionamento Então ele Intencionalmente Passou por Samaria E aí O que é que Tinha em Samaria? Tá lá no versículo No capítulo 4 Versículo 6 De João Que foi o texto Lido pelo seminarista Daniel Havia ali O poço De Jacó Da viagem Sentou-se À beira do poço Isto Do meio Do meio Do meio Do meio Jesus Ele foi justamente Na Samaria Ao encontro De samaritanos Que samaritano E judeu Não se batiam Tinha uma rivalidade Grande E Jesus Estava lá Por quê? Porque Jesus O evangelho de Cristo Ele vai muito além Da religiosidade E isso É muito importante Porque Jesus Ele foi ministrar Para os samaritanos Ele foi ministrar Para os religiosos E nós temos que tomar isso Para a nossa vida Por quê? Porque a gente tem mania De selecionar Os grupinhos Que nós vamos andar Mas a gente seleciona assim Ah Fulano é católico Não Não vou nem fazer amizade Vixe Eu não gosto de fulano Porque ele é pentecostal Ah Não dá certo não Eu prefiro andar Só com o povo assim Da minha igreja Não Eu não vou andar Com fulano Porque fulano é espírita Não vou nem chegar perto É ou não é assim? Muitas vezes Nós criamos barreiras Para chegar até as pessoas Por quê? Porque a gente está pensando Com a religiosidade Nós estamos nos limitando A religiosidade Vou dizer Religiosidade é pecado Não é isso Que Deus quer de nós Deus não quer religiosidade Ele quer relacionamento Que vá além disso Isso sim é que é O verdadeiro evangelho de Jesus Gente Para vocês terem noção Deixa eu contar uma história Para vocês Eu A gente Guilherme e eu Meu marido e eu Nós sempre participamos Muito de evangelismo de rua E certa vez Fazendo um impacto Na cidade do interior Da Paraíba A gente ia fazer Um evangelismo Numa festa De uma banda de forró Muito famosa Nacionalmente E aí gente Chegou uma menina E ela disse assim Eu não vou Aí a líder Que estava lá na hora Disse Mas por que você não vai? Ela disse Não, porque eu não quero Me contaminar Ah Ainda bem que não foi comigo Que ela disse isso Vocês tem noção? É engraçado É Mas existe Existe esse pensamento Existe essa Não, eu não vou Porque eu não quero Me contaminar Que conversa é essa? Se o próprio Se você se diz Seguidor de Cristo O próprio Cristo Se relacionou com pessoas Totalmente Excluídas Da sociedade E por que Que nós não vamos? Porque Como é que nós vamos Como é que os perdidos Vão ouvir o evangelho de Jesus Se a gente não chegar até eles? Tem que partir de cada um de nós Então lembre Em primeiro lugar O real evangelho de Jesus Ele vai Além Da religiosidade Mas vamos mais Vamos falar mais Em segundo lugar Gente O real evangelho de Jesus Ele valoriza as pessoas Essa mulher samaritana Ela chegou lá no poço Com o coração muito ferido Pra quem já leu Toda essa parte do evangelho Sabe que ela tava com o coração ferido Aí imagina Jesus chegar lá Dando um sermão na mulher Ah, quer dizer que é você Que tem cinco maridos Você devia ter vergonha na cara Ela ia se fechar ainda mais Só que o pior é que A gente muitas vezes Faz isso Nós queremos Colocar a bíblia Dentro da cabeça da pessoa Queremos que a pessoa Aceite aquilo que nós acreditamos E aí Nós não entendemos Que a gente tá Fechando mais ainda a pessoa Que a gente tá Ferindo mais ainda a pessoa E não é assim que funciona Mas Jesus Fez o que? Ele valorizou O que ela tinha nas mãos E vamos ler aqui no evangelho O que é que diz Versículo 7 e 8 Diz assim Nisso veio uma mulher samaritana Tirar água Disse-lhe Jesus Dei-me um pouco de água Olha como Jesus fez a ponte certa Quem tava aqui domingo passado Lembra que eu falei da ponte Não é que a gente tem que fazer A ponte correta Olha a ponte que Jesus fez Ele disse Tô com sede Me tem água Ele já foi perguntando o que? O que ela tinha nas mãos Ela tinha um cântaro Ela ia tirar a água E ele foi pedir a água Já começou um relacionamento Daí Olha que situação Um homem falando com a mulher Um judeu falando com a samaritana Então Jesus Ele quebra paradigmas Ele vai muito além Do que a gente pode imaginar Ele levou humildade Ele foi humilde Ele chegou pra aquela mulher De igual pra igual Conversando com ela Valorizando aquela mulher Nós precisamos valorizar mais As pessoas que estão ao nosso redor Nós precisamos Deixar de lado Os estereótipos Que a gente Que a gente muitas vezes Rotula Eu lembro que Quando eu não conhecia A Cristo Meu Deus Como eu tirava Onda de evangélico Eita Paguei na língua Achei pouco Eu tirava tanta onda Eu dizia Lavar os crentes Olha os crentes Com essa saia Abaixo do joelho Mas eu tirava onda Eu dizia Deus me livre Isso é evangélica Deus me livre Por quê? Porque eu tinha Um estereótipo Criado na minha cabeça Eu mesmo Já estava criando Uma barreira E aí Jesus Graças a Deus Chegou E disse Minha filha Vem aqui Que não é assim não E nós precisamos Valorizar as pessoas Independente de religião Independente de pensamento Independente de condição Nós temos que ter em mente Que todas as pessoas Têm valor pra Jesus Por mais que você Tenha dificuldade De entender isso Mas Deus ele ama a todos Deus ele ama Todas as pessoas E ele quer Todas as pessoas Mas nós precisamos Tomar isso como exemplo Também E valorizar Reconhecer nossos erros Reconhecer que Antes da gente julgar o outro Nós também temos erros Nós também temos pecados Eu acredito que quando Nós passamos a reconhecer As nossas falhas Fica mais fácil De valorizar a outra pessoa Porque você diz assim Não Ele tá fazendo isso Mas eu já fiz isso também Não Eu já fiz Foi pior Nós vamos uma vez Não lembro o mês Não faz muito tempo Nós vamos evangelizar Na rodoviária Entregar cartas De amor pras pessoas Cartas E aí Enfrenta a rodoviária Quem conhece Sabe que tem o Oiticica E ali o negócio É puxado E a gente foi lá No Oiticica E gente Tinha uma menina Sabe Dançando de uma forma Muito sensual E eu olhei pra aquela menina Eu tive compaixão Compaixão Eu não julguei Eu não disse Olha aí Vai queimar no inferno Como é que faz uma coisa dessa Estragando seu corpo Se prostituindo Não Eu tive compaixão E eu fiz questão E ela tava na porta do Oiticica Tinha mais dois homens Do lado dela Eu fui lá Eu e Janaína Cheguei lá Entreguei Já cheguei dizendo Dançarina Ela Ela Eu disse Uma carta de amor Pra você Ela chegou E ficou Muito obrigada Eu disse Você dança muito bem Ela Obrigada E realmente dançava Agora a pessoa Dançando bem pra Deus Deus pode muito bem Resgatar E botar pra dançar Pra ele Eu acredito nisso Deus é o Deus do impossível Então nós precisamos Valorizar as pessoas E o que as pessoas têm Muitas vezes o que as pessoas Estão usando pro mundo Deus vai lá Pega E a pessoa usa Pra o Senhor Pra glorificar o nome do Senhor E esse pensamento É o que a gente tem que ter Em terceiro lugar O real evangelho de Jesus Propõe mudança de vida Mudança de vida Gente Aquele poço Pra aquela mulher samaritana Era um lugar de humilhação Era um lugar de humilhação Se você prestar atenção No texto que foi lido Ela foi meio-dia Meio-dia é quente Se aqui é quente Imagina lá em São Maria Ela foi meio-dia Meio-dia é hora de você Ir tirar água Meio-dia é hora de você Estar dentro de casa Se recuperando do calor Mas ela foi meio-dia Por quê? Porque certamente Se ela fosse em horários Mais frios De manhã cedinho De tardezinha Ia estar lotado de gente E o que ia ter de gente Pra dizer Ó lá vem Tem cinco Já teve cinco maridos Ó lá vem Nenhum é marido Dela Já teve cinco homens Olha ali Lá vem ela Então ali Era um lugar de humilhação Ela ia pela necessidade De pegar água Mas ao mesmo tempo Ela se sentia humilhada E meio que escondida Meio-dia Pra que ninguém Estivesse vendo E João Capítulo 4 Versículo 15 Olha só A mulher disse Senhor Dê-me dessa água Pra que eu tenha mais sede Nem precise voltar aqui Pra tirar água Isso revela dor Isso revela a tristeza dela Isso revela a humilhação dela Olha o que ela está dizendo Pra que eu não precise vir mais aqui Talvez você já tenha passado Já tenha tido alguma situação Muito humilhante na sua vida E que você por muitas vezes Não quis nem passar Aperto daquela pessoa Nem passar Aperto daquele local Porque te lembrava Te remetir àquela humilhação Estava acontecendo isso Com essa mulher Senhor Me dá dessa água Pra que eu não precise mais Voltar nesse lugar Porque eu não aguento mais E foi isso que Jesus viu Ele viu a dor A tristeza O trauma dessa mulher E ele foi lá E ele propôs mudança Por quê? Porque ele ofereceu A água da vida Ao invés dele chegar Dando sermão Passando na cara dela Tudo que ela tinha feito errado Ele propôs mudança de vida Que tal se nós Quando estivermos Nos nossos relacionamentos Com os nossos amigos Trabalho, faculdade Seja lá onde for A gente propô Mudança de vida Porque a gente Chegar e julgar A pessoa é muito fácil Mas rapaz Você está adulterando Que coisa feia Ele não é de Deus não Agora é diferente De você dizer É rapaz Você adulterou Você está arrependido Que tal você se arrepender Que tal você buscar O perdão do Senhor Que tal você buscar Reconciliação Aí sim a história muda Aí você está Propondo mudança de vida Olha que diferença gente Olha como você Pode fazer a diferença Onde você está Propondo mudança de vida É de Deus ou não é? Claro que é O real evangelho de Jesus Ele também Ele causa impacto Ele causa impacto Não tem como Ter o evangelho de Jesus E não ter impacto Não impacta a vida Se não tiver um impacto É porque não está fluindo Verdadeiramente O evangelho do Senhor Jesus Entenda uma coisa Quando o evangelho Ele é praticado De uma forma correta De uma forma de acordo Com o que a palavra diz Pode ter certeza Que além de gerar impacto Na vida das pessoas Ainda gera críticas Então quando você Está sendo muito criticado Por aquilo Ótimo Eu fico muito feliz Quando alguém Fica revoltado Aqui com a igreja Porque como é que pode Uma igreja com a parede preta Que não sei o que E é uma mulher Que está à frente E tudo Eu digo Senhor Obrigada Porque eu sei Eu estou incomodando É porque eu sei Que eu estou fazendo A coisa certa A gente tem que pensar assim A gente tem que impactar A gente João capítulo 4 Versículo 27 Diz Naquele momento Os seus discípulos Voltaram e ficaram surpresos Ao encontrá-lo Conversando com uma mulher Os discípulos de Jesus Aqueles que estavam perto dele Ficaram surpresos Vendo Jesus Era para os discípulos Pensarem o que? Não, isso é normal Jesus é assim Ele é relacional Ele tem intenções Nos relacionamentos Mas não Os próprios discípulos Ficaram surpresos Gente, essa mulher Samaritana Se nós fôssemos trazer Para os dias de hoje Talvez a gente pudesse Comparar, sei lá Com uma garota de programa Se vocês Vissem Não a mim Porque é mulher Falando com mulher Não tem muito impacto Mas por exemplo Meu marido Ou então Seminarista Daniel Conversando com uma garota De programa Vocês iam estranhar Ou não iam? Ninguém ia estranhar Ia Você Carlyle A esposa de Daniel Já está ali dizendo Claro que vocês Iam se impactar Não é normal Não é comum Aliás Não é comum Nós estarmos Tendo contato Com garotas de programa Assim Não é Nós ficaríamos impactados E foi isso Que aconteceu Na época de Jesus Também As pessoas Ficaram impactadas Com aquela atitude Dele Mas como assim Conversando com uma mulher E ele estava ali Justamente Para impactar Justamente Para dizer assim O meu evangelho Quebra barreiras O meu evangelho Quebra paradigmas Ele estava ali Para ganhar aquela vida Para recuperar aquela vida Para retirar toda dor Todo trauma Toda tristeza Não para passar na cara Mas você pode dizer Mas Reisa Jesus disse para ela Que ela tem Ela já teve cinco maridos E o que ela está atualmente Não é marido dela Entenda que ele não está Passando na cara Nesse momento Ele está dizendo Quem ele é Porque quando ela diz assim Mas você me conhece Ele diz Eu sei muito bem Quem você é Sabe o que isso Quer dizer para a gente? Que Jesus Ele sabe De cada detalhe Da nossa vida Cada falha Cada passo Que você deu Cada erro Cada acerto Jesus sabe Deus Ele sonda Os nossos corações Não adianta Você tentar Esconder de Deus Não adianta É aquela velha história Do homem no espelho Você pode enganar Todo mundo Mas quando você Se olha no espelho Você não se engana E você não consegue Enganar Deus Então entenda De uma vez por outra Que Deus Ele sabe De tudo Todas as coisas Tudo E ele quer Causar impactos Na vida das pessoas Mas para a gente Impactar Nós precisamos Entender Que não é Por religiosidade Que não é Colocando os pecados Da pessoa A tona Que nós vamos Ganhar aquela pessoa Mas sim amando Eu sempre bato Na tecla do amor Sempre bato Na tecla do amor Sabe por quê? Porque se entrasse Agora aqui Uma garota de programa Vestida Para o seu trabalho Todo mundo aqui Iria estranhar Mas nós temos Que amar Todos os líderes Aqui da igreja Ontem inclusive Nós tivemos reunião E todos eles São muito instruídos A acolher E a amar Seja qual grupo for Qual classe social for Seja o que for Homossexuais Garotas de programa Pessoas que são excluídas Da sociedade Muitas vezes A igreja é lugar de amor A igreja é lugar de acolhimento Ninguém vai estar Ah, chegou Chega a mulher Uma garota de programa Que a gente vai estar Dizendo Olha, minha filha Isso é pecado Você está em prostituição Você não está usando De forma correta O seu corpo Não Você acolhe Você ama Depois A medida que O Espírito Santo Vai tratando O Espírito Santo Vai cuidando E Deus É quem faz a obra O trabalho É do Senhor Nossa missão Aqui é valorizar As pessoas Amar e acolher Gente E em quinto lugar O real evangelho De Jesus Ele redireciona A prioridade Ele redirecionou A prioridade O que era a prioridade Da mulher Ir pro poço Pra quê? Pra tirar a água Porque ela precisava Era necessidade dela Mas a partir do momento Que essa mulher Teve um encontro Com Jesus Ela foi curada Ela foi curada Então ela não precisaria Voltar àquele poço Por uma necessidade De água nem nada Ela foi curada Olha só E ela volta Ela volta Estasiada Querem contar Pra todo mundo O que foi que aconteceu Com ela Agora imagina a situação Ela está Se encontrou com Jesus E volta Pra região dela E vai contar Eu me encontrei Com um homem Que me disse Isso e isso As pessoas Sempre vai ter aquele Que diz Olha aí Se encontrou com um homem Esse agora deve ser o sexto Olha como nós somos Nós somos assim A gente julga Ninguém nem escutou O que foi que aconteceu A gente já está julgando Olha Se encontrou com um homem Deve ser o sexto O sexto marido agora Que ela vai arranjar Ao invés De a gente pensar o quê? O que será que esse homem Fez pra essa mulher Estar assim? Que transformação De vida aconteceu? Porque muitas vezes Gente Quando nós estamos Dominados pela religiosidade Quando nós estamos Cegos Muitas vezes Nós esquecemos De ver A transformação Da pessoa E a gente vê As circunstâncias Ai Vai pra igreja evangélica Agora Vixe Não vai mais nem Para as festas Olha o pensamento Vixe Não vai mais nem beber Eita Agora só vai ter que andar E saia longa Olha Tá vindo só circunstância Mas cadê o pensamento De dizer assim Ai Tá no igreja evangélica Ô rapaz Coisa boa Tomara que agora Diminua mais as farras Tomara que agora Sejam mais amorosas Raramente Raramente a gente encontra Uma pessoa Com pensamento assim Mas nós estamos aqui hoje Pra aprender justamente isso A como nós devemos Nos portar Enquanto cristãos João capítulo 4 Versículo 28 e 29 Diz assim Então Deixando o seu cântaro A mulher voltou A cidade E disse ao povo Venham ver um homem Que me disse Tudo o que tenho feito Ela deixou o cântaro O cântaro era aquilo Que ela precisava Pra levar água Pra tomar água Pra sobrevivência dela Mas ela deixou Por quê? Porque ela já encontrou A água que matava toda a sede Ela não precisava mais de cântaro Ela tava satisfeita Ela tava plena Ela estava feliz Porque ela tinha encontrado Alguém que tinha Sentido a sua dor Que tava ali Preocupado com o seu trauma Então ela deixou o cântaro pra trás Será que você já deixou O seu cântaro pra trás também? Será que você está disponível A deixar o seu cântaro pra trás? Pra que você consiga Deixar o seu cântaro pra trás É necessário que você Toma uma decisão É necessário que você Realmente queira Um encontro verdadeiro com Jesus Que encontro verdadeiro com Jesus Gera mudança E mudar dói Ser transformado dói Nós temos sempre a analogia De como um vaso nas mãos no oleiro Moldar um vaso Dói Dói pra quem molda E dói pra quem é moldado Tá aqui uma líder Que sofre com meus liderados Pra moldar os liderados Dói, minha gente Mas é bom Porque a gente sabe Que é pro Senhor Não tenha um receio Da mudança Não tenha um receio De deixar o seu cântaro Nós não podemos pensar assim Se a gente realmente Quer avançar no Senhor Nós precisamos deixar o cântaro Pra trás E ter esse encontro Verdadeiro com Jesus Enquanto o louvor Vem vindo aqui à frente Olha esse versículo Que diz assim João 4,14 Quem beber da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário A água que eu lhe der Se tornará nele Uma fonte de água A jorrar para a vida eterna Quem quer ter uma água Que vai saciar toda a sua sede Amém Amém Eu quero essa água Eu quero que vocês Bebam dessa água Eu quero todos os dias Essa água É uma água Que não dá mais sede O que é que isso significa? É uma água Que você não precisa Ficar presa Ao julgo Dos pecados Dos julgamentos Da escravidão Você é livre Entenda de uma vez por todas Quando você bebe dessa água Você é livre Você é livre Você tem liberdade Para dizer Não, hoje eu não vou beber Porque eu sou livre Para não beber Hoje eu não vou para tal lugar Porque eu sou livre Para escolher não ir Esse é o pensamento Cristão não é preso Cristão não é aquele Que não pode fazer nada Cristão é livre Nós temos liberdade Em todas as coisas Nós podemos todas as coisas Que agradem o Senhor Não que nos agradem Que agradem a nossa carne E quando nós entendemos Que o que nós estamos fazendo Está agradando o Senhor Gente, vem Vem uma plenitude Uma paz A paz que excede Todo o entendimento Porque você transborda Você transborda E é visível Quando você muda Quando você se transforma Quando você vai deixando O Espírito Santo agir na sua vida As pessoas veem no seu rosto O seu semblante muda E eu gosto demais De dizer de Vânia Vânia, Vânia de Antônio Não é a Vânia daqui Vânia de Antônio Vânia chegou nessa igreja Gente, era um semblante Sofrido Tá Carlinha Que é colega de trabalho E discipuladora dela Hoje Vânia, meu Deus Ela é um sorriso Não é a Vânia de Antônio Não Antônio veio depois Mas é um sorriso Ela contagia com o sorriso dela Por quê? Porque é o Espírito Santo Na vida dela Antônio já chegou na paz boa Já pegou Vânia Radiante pro Senhor Jesus Glória a Deus por isso Mas é isso que o Espírito Santo faz As mulheres Vocês ficam mais bonitas Os homens Só Jesus Mas as mulheres Ficam mais bonitas Deus Ele faz assim, gente Deus Ele transforma De dentro pra fora Não adianta você Vestir tal roupa Não adianta você Estar preocupado Com religiosidade Com doutrinas E mais doutrinas Se não houve mudança interna Então entenda Que o real Evangelho de Jesus Ele provoca mudança Ele valoriza as pessoas Ele é Intencional Ele causa impacto Na sua vida E Ele vai Redirecionar Sua prioridade Aquilo que antes Você se preocupava Tanto Já não é mais problema Porque está nas mãos Dele Está no controle Dele Então eu peço Que vocês hoje Possam entender Essa mensagem Que vocês possam Sair daqui Entendendo O real Evangelho Do Senhor Jesus E eu quero convidar Todos a ficar em pé Se você se sentiu Impactado Nessa mensagem Próximo domingo Nós vamos falar De um encontro Com a misericórdia E quantas pessoas precisam Da misericórdia Todos nós carecemos Da misericórdia De Deus Então domingo que vem Não deixe estar aqui Pra você ouvir um pouco Sobre o encontro Com a misericórdia Nesse momento Eu convido você Caso ainda não tenha Tido o encontro Com Jesus Eu convido você A conversar com Jesus A fechar seus olhos Pra que nada Venha atirar a sua atenção Pra que você fale Vem aqui Eu quero me encantar contigo Eu quero me Reencontrar com o Senhor Eu quero ter Eu quero sentir O teu abraço Eu quero sentir O teu colo Eu quero sentir O teu amor Nesse momento Que Deus Nesse instante Ele possa estar Abraçando vocês E que vocês Possam fazer Dar dentro dessa Canção A sua oração Seu orgulho Me tirou Do jardim Sua unidade Colocou Já que em mim Seu Reino Que tenho Em troca Do amor Eu pararia Pois o amor Não se encontra Nem se merece O amor Se ganha De graça O recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho Me tirou Do jardim Sua unidade Colocou Já que em mim Se eu perder Se eu perder O meu tempo Em troca Do amor Eu pararia Eu quero ir En troca Sua unidade Sua unidade Mas o amor Não se encontra Nem se merece O amor se ganha, que graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Se eu achar que eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em mim De milhares, de milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares, de milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares, de milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares, de milhares Milhares, de milhares Meu amado é o mais belo em mim Milhares, de milhares 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 E agora vamos vir a chuva Vira chuva Senhor, pra nós, Jesus Em nome de Jesus Aaaaaa Yeshua Aaaaaa 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 Yeshua Aaaaaa 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 Meu amado é O mais Belo em mim Brilhares E brilhares E brilhares Meu amado é O mais Do 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 Amado é Do 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 Amém. 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 Procura a gente no final, que aí a gente vai te passar mais informações. Toda sexta a gente se reúne às sete horas na casa de alguém, tá? E a gente compartilha de experiências, estuda a palavra, brinca e come também. Tá certo? Amém, né? Próximo aviso é o TPM, né? Já que hoje é dia da mulher e nada mais conveniente do que anunciar também que no próximo dia 18, tá? Daqui a dez dias, né? Nós teremos o TPM, que é o Tempo para Mulheres. Onde vocês vão ter um tempo muito especial aqui. Só vocês, só mulheres. Fica tudo em casa, cuidando dos meninos, lavando prato, fazendo comida e tudo. Tá certo? E aí... E aí a gente... Aqui vão ficar só as mulheres para compartilhar, para estudar, para ter um tempo só delas, porque é merecido também. Né? Nada mais justo. Próximo aí... Ah, e agora é só dos homens. Ah, ô! Homens de Valor, tá certo? No próximo dia 21, tá? Às 19 horas. O Homens de Valor, nós vamos estar aqui ministrando uma palavra super massa para vocês. Uma palavra de Deus. Vai estar todos os homens aqui. E convido a todos vocês, todos os homens que estão aqui, a todos os que estão assistindo também. Tá certo? E se você tem um amigo que acha que ele precisa vir, convide. Eu garanto que vai ser um divisor de águas na vida dele. Ele começar a frequentar as células, começar a frequentar... E aí, a partir daí, com esse entendimento, ele vai... ...essa mudança dele, também quando ele estiver aqui nos domingos, tá? Então convido os homens aí, no dia 21, às 19 horas, aqui na igreja. E, no dia 27, desse mês também, às 19 horas, Sexta Fire, né? E, galera, é o seguinte. Sexta Fire, Fire e Fogo em inglês, é porque é fogo mesmo. Não é no calor, não, tá? É na atmosfera. É literalmente na atmosfera, tá? É onde a gente tem aqui um momento só de adoração, só de intercessão. Uma palavra para abrir nossas mentes, ouvidos e olhos aí para o mundo espiritual, para a gente entender um pouco mais disso. Então Sexta Fire é totalmente diferente disso aqui, tá? É menos formal, né? Digamos assim, é menos formal, mas não tão menos abençoado. Na realidade, é fogo, é céu na terra. Eu costumo dizer que é unção de Elias lá, trazendo, ele desce o fogo aqui todinho no Sexta Fire. É isso que acontece aqui, tá? E o nosso próximo aí vai ser os convidados especiais, tá? Os convidados especiais que... Quem são eles? Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão, por favor, quem está aqui. Uma salva de palmas para essas pessoas que estão aqui a primeira vez. Namorada de Marcos aqui, né? Direto a gente... Nós ganhamos esse irmão aqui em pleno Réveillon, não foi? Foi no Natal? Natal. Foi no Réveillon. Em pleno Réveillon, direto da Comunhão Praia de João Pessoa para Iguatú. E não tinha outra coisa que fazer. Vamos lá para casa, meu irmão, e vamos curtir. E agora veio a namorada de João Pessoa também. E vocês que estão aqui pela primeira vez, tá? Muito obrigado por estarem aqui, tá certo? Você que está assistindo, se não veio, venha para cá. Se você nunca veio, bote o pé aqui. Se já veio, retorne, tá certo? Mas eu queria também o pessoal aí que veio a primeira vez hoje, dar um recadinho para vocês, tá? Vocês vão receber presentes, tá? Nossa acolhedora Willian Neide está aqui, tá? E eu queria, levante a mão só para elas identificarem, por favor, tá? Vocês têm uma sacola ecológica, um super presente. Vocês têm uma sacola ecológica para pôr no carro aí, não poluir o meio ambiente, tá bom? Dentro dessa sacola você tem um copo personalizado, super disputado aqui, junto com a caneta também personalizada, disputadérrima aqui na igreja, tá certo? E uma literatura para você fazer sua leitura aí e você se sentir um pouco mais abençoado, tá bom? Então, eu queria também, ah, desculpa, a ficha. Essa fichinha aqui se encontra dentro da sacola, tá? Dentro dessa sacola ecológica vocês têm essa ficha. Vocês vão encontrar essas duas partes, destaquem a parte em branca, depois preenchida, após a despedida, tá certo? Nós vamos já nos despedir, então vocês após, com calma, preencham, tá certo? E entreguem a um dos nossos acolhedores, tá certo? Essa parte preta fica com vocês, tá? E, ao final, os nossos acolhedores têm um presente que aí não é só para quem vê a primeira vez, é para todo mundo, mas não tem tantos, tá? É um adesivo da comunhão. Se você, por acaso, quer colocar no seu carro, na sua moto, no seu notebook, eu não sei onde é que você quer colocar, você faz como o Gustavo bota na guitarra, como o Saulo bota no violão, né? Mas, se você quer, procura uma delas, se você quiser, certo? A gente tem alguns ali, elas vão entregar para vocês, tá certo? Agora eu queria convidar todo mundo a ficar de pé. Ah, tem um vídeo? Ah, queremos orar por você, perdão, 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 perdão. Certo? Nós temos aqui um momento de intercessão e nossos intercessores, que são pessoas treinadas aqui para orar por nossas vidas, certo? Vão estar aqui à frente ao fim da celebração, as luzes vão ser apagadas, é só um momento vocês e Deus, né? Usando eles como instrumento. Então, se você quiser uma oração, se você quiser um pedido mais específico, mais íntimo, venha até aqui. Se não quiser vir, não quiser se identificar, a gente tem um quadro de orações ali atrás também, tá? Ali na mesa da intercessão, vocês podem ir lá fazer seu pedido, certo? Sem problema algum, tá bom? E agora sim, agora vocês podem ficar de pé, tá certo? E eu queria que todo mundo, com muito entusiasmo, com muita alegria, mas não é porque está se despedindo, não. É porque, como é o primeiro dia da semana, a gente tem que ir, de fato, muito abençoado com esse gás todo que Cristo nos dá nesse domingo. Então, eu queria que vocês lessem aqui com muito entusiasmo, tá certo? Vamos na paz de Cristo! Então, gente, até o próximo domingo e tenha uma boa noite, tá? Vamos lá!